É terça-feira, é quarta-feira, é quinta-feira, todo mundo quer salvar Esquecem tudo, esquecem a vida, esquecem a morte, esquecem o que devem fazer Parecem louco, mas aos poucos você vai chegando à mesma conclusão Que desta vida não se leva, só se deixa e por isso eu dou ação Para os que pulam, os que sambam, os que dançam a noite inteira sem parar Por isso mesmo vou pegar meu violão e vou pro samba, vou sambar Vou sambar Vou sambar Vou sambar Vou sambar Ô Samba, 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 ô Samba Tocar um pouquinho de funk brazuca e as coisas que eu ouço em casa É o bagulho que eu gosto irmão Te dá nego o suor Quero chegar no barraco de tal encontrar Vou buscar água na pica pra ela esquentar Pega o tamanco e o short que eu vou me lavar Vem minha nega depressa trazer meu jantar Pra depois me beijar Eu quero o morro do barraco sem água Eu quero o morro do barraco sem água Eu só pra sentir no cangote da nego o suor Só pra sentir no cangote da nego o suor Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero o morro do barraco sem água Eu só pra sentir no cangote da nego o suor Só pra sentir no cangote da nego o suor No barraquinho sem água a gente vive a amar Mais um neguinho bonito já tá pra chegar Mais uma latinha d'água vou ter que buscar Mais uns trocados pro leite vou ter que arrumar pro neguinho criar Eu quero um bom do barraco sem água, eu Eu quero um bom do barraco sem água, eu Só pra sentir no cangote da nego suor Só pra sentir no cangote da nego suor Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Um bom do barraco sem água, eu Eu quero um bom do barraco sem água, eu Só pra sentir no cangote da nego suor Meu amigo branco, muito mais que branco meu recado Vou lhe dar, não existe nada mesmo que mudeu Que nos possa separar, preconceito existe eu não sei Preconceito existe eu não sei Meu amigo branco é de lei Minha terra é verde, minha terra é verde e amarela e meu amigo branco é meu irmão Ele é do asfalto, eu sou da favela, mas existe a imperação Preconceito existe eu não sei Preconceito existe eu não sei Meu amigo branco é de lei Eu adoro amigo branco Pra você eu fiz meu canto Ao seu lado vou seguir pra você Não sei mentir Essa homenagem é a imagem do amor que eu sinto por você Porta-feira é diferente, mas é bom se a gente Saber porquê Preconceito existe eu não sei Preconceito existe eu não sei Amigo branco é de lei Eu adoro amigo branco Pra você eu fiz meu canto Ao seu lado vou seguir pra você Não sei mentir Essa homenagem é a imagem do amor que eu sinto por você Porta-feira é diferente, mas é bom ser gente Saber porquê Preconceito existe eu não sei Preconceito existe eu não sei Aqui pra você te ver Preconceito existe eu não sei Som, 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 som Funk brazuca em super som tem a se liga no groove Agora chega Não amo mais Já me cansei de ser passado pra trás Agora chega Pois é bem Eu vou dar pé Quando eu amava demais Agora chega Não amo mais Já me cansei de ser passado pra trás Agora chega Pois é bem Eu vou dar pé Quando eu amava demais Foi o que eu falei Nem Até gritei Nem Não se esperava ver você por aqui Foi o que eu falei Nem Até gritei Nem Novo dia Não der bola Sushi Até falava sério Pois me deu O reverter E foi Então que você apareceu Falei até demais Eu conquistava Já sem gás Que era a verdade Bem que me pareceu Foi o que eu falei Nem Até gritei Nem Nem Não se esperava ver você por aqui Foi o que eu falei Nem Até gritei Nem Novo dia Não der bola Sushi Desculpe 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 meu amigo Charles Baby Brown Meu tempo de cantar chegou E agora que estou Desabafando todos esses anos Que você me tirou Terá que me escutar Terá que me aguentar Mano Eu me lembro preto Como você era F*** Comigo Me desmontava de tanta vergonha E sem fazer cerimônia Dizia na frente dos manos Das suas put*** Que minha música Nunca seria escutada no bairro E muito menos no rádio Pode crer Era só que eu respondia Pode crer Corria atrás 89, 90, 91 surge Consciência pela Zimba Tudo certo Clareou MRM Minha mente rapidamente ativada Noite passada Tem que ser gravada Quarta faixa CBB se impressionou Com flagra da mancada E se espantou Com o nosso Tom Com o nosso Tom Pode crer O troco estava vindo Sua mina Sua puta Uma vaca conhecida como Suze Desculava como eu play Embaixo do braço Passe-me pra baixo Me pedindo um abraço Me pedindo um autógrafo Me pedia Neil Nesse fato Puto nem estava ligado Otário Você que sempre foi o cara O dono da porra Daquela bocada Um traficante Que impunha medo Respeito Teve sua puta apaixonada Por um ano que você Muito tirava Eu Um rapper Que rima a real Que você nem se liga e tal Meu sucesso CBB Começava a invadir Sem você perceber A sua praia A sua casa Tô ligado que Essa canção te dói Como ela te dói Como ela te dói Uma vida só Como ela te dói Como ela te dói Como ela te dói Como ela te dói Tem muito tempo que vai errar Mas eu te dói Como ela te dói Fazer o que não gosta dá muito mais trabalho Então me dá licença aqui Posso me ver? A vida é Corda bamba sem rede de proteção Só quando se anda que se tem a noção De que muitos tentarão Poucos chegarão Exceção Um em um milhão Tem disposição Tenta a sorte Não é questão de ver quem é mais forte Ou quem tem mais pontuação Acima da nota de corte É Questão de objetivo na busca Pra ser iluminado Porque brilha o seu fusca Eu só quero que é meu sem Tirar de ninguém Com o dom que Deus deu Poder ir mais além No caminho que escolhi Pra seguir Progredir Levantar Se cair Mas manter Prosseguir Eu vou buscar Onde for Como for preciso Eu preciso encontrar Eu vou buscar Onde for Como for preciso Eu preciso encontrar Onde for Eu vou buscar Onde for Como for preciso Eu preciso encontrar Eu vou buscar Onde for Como for preciso Eu preciso encontrar O meu Onde for Onde for preciso Onde for preciso Onde for preciso Eu preciso encontrar Onde for preciso 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 Altyazı M.K. É meu lado humano, tudo que eu penso Meu aeroplano, universo imenso É o que faço amando, é o que sigo e venço Vai me endireitando, se tomei eu penso Vive batucando meu interior Entendi senhor, é o meu senso, senso de direção Se eu to indo só por ele diz, melhor não É a pulsação, dono de minhas paixões Ultimamente tem tomado todas minhas decisões É preciso, onde eu piso Sabe o que quer e nunca tá indeciso Bateu de frente até com a minha mente Com mapa de gente, foi mal persistente Foi onde eu não ia, mostrou o que eu não via Como se fosse cego ele, meu cão guia Ainda bem que vou na direção Que apontam nas batidas do meu coração Ainda bem que tô na direção Que apontam nas batidas do meu coração Coração companheiro Coração maloqueiro Coração mensageiro Suas batidas que me levam pro caminho verdadeiro Coração domina grande E você, tem ouvido seu coração ultimamente? Procure isso amém! Rael, 2013 Laboratório Fantasma Essas partidas que me guiaram até aqui Meu coração bateu de frente Uma paz de gente Aqueles que falaram, não, não vai, ele continua persistindo Salve Martin, essa é pra você Valeu vai, mãe, tem me aturado um tempão Eu sou o original Biazi Mark Bound a wrecking like a leka, put your body apart This is a little something for the juice crew From heaven, a boys in Byzantique TJS 1, 2 This is a little something from Biz Marky They make you get up, N-D-A-N-C-E That's why I made this one just for you To do the heavy D shank in a biz dance too Now I'ma get deep like Jaco Stowe And the stuff that I be sayin' is always thorough That's why I made it introduce the dude who dev rap To make your hands clap, feet tap I'm like the diabolical scientist Mr. Five To send extra crazy stupid like funky vibes Cause I always come up with stuff nobody else does That's why the Kobe League and human orchestra Cause the heavy D say hi Hey yo what you wanna know? I wanna know what you can rock with this go show Now yes on the smooth chip, the overweight lover I'm on your radio and on your magazine cover I drink Coca-Cola, remainder I'm solo Always wear Nike, once in a while I sport polo Before I go to bed I drink my milk and eat cookies Never liked school so I used to play hooky New Jackson rap? I choose to call a rookie Your choice is the heavy D voice, now you can boogie MCs think I'm new to this, they must be busy Cause on the microphone, help me keep the crowd busy Nothing in the world could ever stop my groove The overweight lovers in the house, and I need a spoon We write songs that make the whole world sing We write songs of all crazy things We write songs that make the MCs cry, be a heavy D We write songs, we write songs Now I tell you like it is and there's no doubt Every day I feel like checking out With depressed delight riding on my back Couldn't talk about a thing if I didn't spit back But I always push and always try Cause the last thing I wanna do now is die Life ain't long for a young black man Trying to make money doing all he can Selling dope but don't you hope people going to class But the boy makes money and he makes it fat With the 50's on top and the 20's on bottom Two's and those, oh yes he's got em While you swaying my boy you wouldn't give him a thing So he went and bought his own fat diamond ring Spending way more money than you spend no rent So if you're giving out trouble don't give it to him Cause he had it before and he'll have it again Checking out of this life on the trip to the pen Did you want it that way? If you did it's a chain Cause when the boy gets out he'll be running that game on you Know what I mean burn? I tell you crime is a mother but it's so so real Gettin' robbed by a king you might get killed When you livin' act like it's like shootin' dot Roadcracks that's sick you lose your life I look up to you when you walk this ground Now you barely can't see it if I don't look down Everybody's got a dream and that's to live That life you always wish you did Drive a big Cadillac, have your own big house Gotta do what you can or you'll be checkin' out With the bills unpaid and the family in debt Did you really want to gamble? Shouldn't make that bet? Losing ain't fun when you never win You goin' broke and you know it if you lose again I tell you first things first, no time to wait Stop draggin' home, boy you can't hang up again If you do it like that, you get left back Sittin' there thinkin' bout smokin' that crack Give it up, who's in your blows? You checkin' out when you're broke, there it goes Hit it Breakdown I seen this hell, huh? Yeah, what's up bitch? A nigga never knew that he could fuck so quick Looney than a motherfucker, it's the D-O-G's The K-U-R-U-B-T in the D-A-C Well, uh, you know how we treat hoes Slammin' on they back like dominoes Oh, how I don't love a bitch while a bitch still ain't shit That's the reason why your main hoe ate my dick Well, she ate your dick, she ate mine too Know what the fuck and me in D-A-C pursuit We served the hoes gin and juice, then we blazed up a sack Relaxed and chilled, the bitch didn't know how to act Now they all fucked up and there's a knock on the door Who is my nigga Snoop Dogg and the flock of hoes? Man, I broke dick sucking anime Ass lickin' Sandy Faye, Renee, Cheryl, and this here's Tango Ray Ladies, chill, make yourself at home Once again, it's on Now if he fuck And if style fuck And if Snoop fuck Then we all gon' fuck What if you fuck And if that nigga dad's fuck And if he fuck Then we all gon' fuck But if I fuck And if I fuck Then we all gon' fuck And if I fuck What if Snoop fuck And if I fuck And if I bust a nut Then we all gon' fuck Drip Drop Drop Drip Look at these hoes all over my dick You know what I mean? Tick Tock 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 Sunrise Starts today E aí, vamos pra Nova York? De L.A. pra Nova York! Pitch Rock e Luziennes! Don't sweat Simple things Take your time Do your things As grains of sand pass from hand to hand I watch time stand still, I'm just one man That's out for all, so all should be for one Grew up on the drum with the J.B. The son, who spun the record that his pop collector Went on to create and perfect the unexpected Funky beat sound, watch the family Slide with the right and give cousins a pound Watch the young ones play and think back in the day When fresh was the style plus the word to say Soul up now, let me show you how Take your time out And show you what life's about Take your time On the line Just tonight Take your time On the line Just tonight Take your time On the line Just tonight O que eu gosto de curtir na minha casa Espero que você esteja à vontade Seja lá onde você estiver Vamos curtir Patrice e o Bruce Wayne I can recall a certain magic in your eyes I can feel each time that you appear A kiss so passionate It has been mesmerized I fall more in love Each time that you are near Starlight, star bright Your love shines near or far Just like the brightest star I can say the things you do You set my heart up low And I want you to know Baby, remind me I'm not looking for In love with your dog Remind me Yeah, yeah I'm not looking for In love with your dog You hold me close And whisper soft and low Those truly words That mean so much to me You know how to make a villain show I'm just like a song In perfect company You remind me Yeah, yeah I'm not looking for In love with your dog Remind me Yeah, yeah I'm not looking for In love with your dog Remind me Yeah, yeah I'm not looking for In love with your dog Remind me Yeah, yeah I'm not looking for In love with your dog Yeah, yeah I'm not looking for In love with your dog Touch me, homie, don't let me go I love you so I wanna love the way you touch me The way you touch me with the hand Say la 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 I wanna know what you're drinking So I can be prepared Say la 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 You know I like the way you think it I like the way you push your head Say la 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 I dream about you when I'm sleeping I dream about you in my bed Say la 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 I really love the way you love me I really love the way you love me I really love the way you love me I really love her way, love her way Sometimes I wanna kiss you Sometimes I wanna lick you Well, if you tell me what you wanna do I'll make it hard for you Girl, free your mind and let it go Then come on me and then I'll go And if you touch the spot, then you hide You can make me smile I really love the way you love me 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 Love the way I really love the way you love me You love me, baby You love me, baby I love the way you love me I really love the way you love me And I love you, baby Oh, yeah, love me, love me Girl, I love the way you need me Yeah, yeah, yeah Girl, I love the way you hold me I love, I love, I love My love, I love, I love I love, I love, I love A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos curtir Black Hill Black Hill Na verdade é a mesma música né, só que essa aqui é a versão do Eumir Deudato e do Jamil Jones que era o baixista da banda Black Hill Aí na década de 80 os caras gravaram com o nome de Uncle Funk Hora que vocês quiserem que eu pare e vocês avisam aí, valeu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Chicago não, e jazz não é baião Tem o Capone aí, mas tem jagunça aqui Bagunçando a lei Violão, trombonário, cristão, sei lá, tô pagando pra ver Tem gringo já dizendo que peixeira ali não vai valer Violão, trombonário, cristão, sei lá, tô pagando pra ver Tem gringo já dizendo que peixeira ali não vai valer Vem gente de avião, matrongue, caminhão Pra ver quem vai vencer Baby, não está bem Quem é que tem razão, se é funk ou é baião Baby, não está bem Baby, não está bem Quem ouve dirá Que na divisão que o baixo faz O sol é funk Quem quiser dançar E no sanfoneiro se ligar Groove louco, fala aí Vou continuar de música brasileira, hein Fique no balanço, no balanço, no balanço legal Vamos curtir, Carlos da Fé Fique no balanço, no balanço Arquitetaram o bagulho todo É isso mesmo, mais uma, vamos aí Arquitetaram, me salve aí se houver algum fonodiólogo aí, tô precisando, hein Até surgir a madrugada Vou venerar a minha amada Trocar o pranto pelo canto E uma vontade imensa De se encher de amor Beijos e abraços Seja onde for Seja onde for E uma vontade imensa De se encher de amor Beijos e abraços Seja onde for Seja onde for Até surgir a madrugada Até surgir a madrugada Até surgir a madrugada Vou venerar a minha amada Trocar o pranto pelo canto Trocar o pranto pelo canto E uma vontade imensa De se encher de amor Beijos e abraços Seja onde for E uma vontade imensa De se encher de amor Beijos e abraços Seja onde for Tanta penitência Que impaciência Eu não posso mais viver assim Tenha paciência Seja mais amiga Vou te venerar até o fim Tanta penitência Que impaciência Eu não posso mais viver assim Não, 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 não Tenha paciência Seja mais amiga Vou te venerar até o fim Da madrugada Oh, minha amada De alegria Ai, oh, o dia Da madrugada Oh, minha amada De alegria Ai, oh, o dia Alegria Se liga nessa aqui Grube Funk Brazuca Disco raríssimo Silvio César, hein O nome da música é a festa Se liga no grube Se liga no grube E a dança começou A poeira levantou Todo mundo apresentou Quem não dança não dançou E o fala, fala, bate, acende Rola, vai rolando Procurando solução Solução é soledão Muitas águas pra rolar Muita lenha pra queimar Hoje tu pagou muito som Mesmo canto, mesmo tom Preto, branco e marrom Todo mal e todo bom E a luz em seu olhar É no brilho das estrelas Vendo estrelas em contato Vendo estrelas em brilhar Eu olhei você sorrir Eu cheguei você fugir Parecia carnaval A alegria era mortal A alegria era mortal No começo do final A tristeza foi geral Todo mundo então perdeu A ilusão e a alegria Mais um dia Mais um dia que nasceu Mais um sonho que morreu Outra festa a gente se vê Bota um fio pra você Cassiano Dê-me um pouco de paz Dê-me um pouco de luz Já me sinto ou duro Veja bem o que o sol Tenha fé em mim Se eu errar me chame a atenção Deus presente o que faz Eu não sou santo Eu te amo demais Lágrimas Lágrimas Nos meus olhos que vem os teus Lágrimas 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 Nos meus olhos Tenha fé Tenha fé Tenha fé em mim Mais uma do Lincoln Olivetti O saudoso Lincoln Vamos curtir Sandra de Sá Guarde minha voz É isso Guarde minha voz No coração Guarde minha voz No coração Guarde minha voz No coração Guarde minha voz Alô, alô Um beijo Dona Sônia Um beijo Dona Sônia Se você quiser O meu grito vira canto Se você deixar A mania de sofrer Nada será Além Além de tudo O que importa é viver Melhor assim Feliz Estrelas Estrelas lá no céu Vão ressurgir Por nós Quintena Guarde minha voz No coração Guarde minha voz No coração Quinte shot Acho muito louco quando eu vejo vários DJs tocando essa música Os caras vão tocar, mas tem que tocar Gilberto Gil E a música é clássica, tá bom Subo nesse palco, minha alma cheira talco Como um bumbum de bebê, de bebê Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver Pode ver, trago a minha banda Só quem sabe onde é Luanda, saberá me dar valor Dá valor Vale quanto pesa, pra quem preza o louco Bumbum do tambor Do tambor Fogo eterno pra fugentar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno fora daqui Venho para a festa Sei que muitos têm na testa Tudo eu só vou num sinal Um sinal Um sinal Uma tarde de sol Em Copacabana O inferno fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Por um sinal Fora daqui Fora daqui Fora daqui Lo Bet Um sinal Gold Vamos Por Sech Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tornado 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 Udico Alright now It's a rule man It's a rule man Everybody sing Everybody dance Get a Alright now I'm ready I'm ready Red And now One other time Yeah Good Tornado 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 Se liga nesse grupo Brazuca louco, Erasmo Carmos Louco, louco, ouve aí, ouve aí Hey! Já, 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 já Rotei o mundo, quase mundo No entanto, no segundo, esse livro veio à mão Já senti Já, 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 já senti Já, 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 já senti Saudade Já fiz muita coisa errada Perdão, vamos curtir o Tio Maia, perdão Já pedi ajuda Já dormi na rua Mas lembro de atingir o consenso Mas lembro de atingir o consenso A imunização Racional Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo, quase mundo No entanto, no segundo Este livro veio à mão Já senti Já senti Já senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Já dormi Na rua Já pedi A ajuda Mas lembro de atingir o consenso Mas lembro de atingir o consenso Vamos fazer um nilex Já é A imunização Racional Meu nome é Luciano O convite O convite Open Doors DJs Live O Eric O Harrison Muito obrigado A Ana também Muito obrigado Geral que está em casa Você está no trampo De repente no celular Muito agradecido Não sintoniza só hoje não Os caras estão sempre aqui Toda semana Vira e mexe Tem um convidado Vamos fortalecer O que vale a pena Já é meu mano Vou fazer um relax Tocar umas lentas Esquimando Black Songs Vamos curtir Titi Abadu O que vale a pena Eu só vou tocar os trechinhos Porque não dá pra tocar as músicas inteiras Senão eu teria que ficar aqui Umas três, quatro horas O que eu não me importaria De verdade Mas como temos horário Vou tocar os trechinhos Aí já é A música é Bring Back to the Music MCB Música louca Hello there How have you been It's nice to be With you again I can tell you're looking well You haven't changed You haven't changed I can tell you Remember our favorite songs The one we used to sing Remember the sweet melodies And the feelings that they were real If you bring back the music Bring back the music Bring back the music And bring back the world Yeah, I've been missing girl If you I've been waiting for Can I help you dance You know they're playing our song Let me hold you in my arms Let me hold you in my arms And reminisce when we were one I never forgot the time we shared And what it meant to me Cause we can bring it back again It's gonna make the world to me Bring back the music Bring back the music Bring back the music Bring back the music And bring back our love Bring back the love we shared We can move on Bring back the music And bring back our love Day by day My imagination Brings you here With me Is this real Or just fascination Tell me what can it be Denying you Denying you Late at night When we whisper softly Feel so close To you You're my light And I want you Want me Tell me Can this be true Oh Did I dream you 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.